Boa tarde, boa tarde a todos, programa GOMAIS chegando pra você nessa sexta-feira, dia da Grande Mãe Manjá, dia das águas, dia de Oxalá, dia de Oxum, verdade, quando reverenciamos as águas sexta, sábado e domingo, é, todos vêm juntos, isso é uma qualidade característica do povo d'água, o povo d'água nunca anda só, Manjá sempre puxa Oxum, Oxum sempre puxa Oxalá e Manjá, é uma relação muito estreita entre esses três unixás que representam dentro da cultura urubá, é a verdade, chamado Os Velhos, Os Velhos que de uma maneira ou outra detém o poder da água e diz que o poder da água é muito importante. Bom, mas pra você que está saindo agora nessa sexta-feira pro litoral, pra serra, pra campanha, passeando por aí, todo cuidado é pouco, então recomendo a você, cuidado no trânsito, se beber, não dirija, viaje com cuidado e o principal, observar o que ocorre nas estradas, verdade gente, você pode ser um excelente motorista, um motorista zeloso que se cuida, porém existe um detalhe, aquele pessoal que vem dirigindo na mão contrária, então é importante que o motorista de hoje dirija na defensiva, é defensiva, é prever o que que pode ocorrer com o motorista da frente, são cuidados que a gente pede pro pessoal, sempre com muita atenção no trânsito. Bom, vou dando meu boa tarde, meu colega de trabalho, Luí Dornelis, boa tarde Luí. Boa tarde Pedro, boa tarde a todos que nos assistem, desejando um excelente finalzinho de tarde, começo de noite, na vida de todos que nos assistem. E hoje, como é dia da mãe Emanjá, eu quero mandar um beijo muito especial pra Natália de Emanjá, minha filhada, pra tia Rosa de Emanjá, pra vó Cirlei de Emanjá, e pra uma pessoa muito especial que é a minha irmã Carnal, a minha irmã Ingrid de Emanjá. Tá certo, e hoje eu já vou mandando também, Luí Dornelis, um beijo para os amigos que nos acompanham no Face, Andriele Silva, dizendo que amo o programa, que assiste todos os dias, muito obrigado Andriele. A Jane Ribeiro, olá seu Pedro, tem que marcar uma consulta, quero ir ao Ilê pessoalmente, mas no momento não estou acamada, até o dia, amo o seu programa. Minha querida, que você se restabeleça o mais rápido possível, a nossa amiga Jane Ribeiro, e a gente está te aguardando lá no Ilê, pra que você agende a sua consulta. E você quer marcar uma consulta pra ir direto ao Ilê, aproveita, amanhã é atendimento normal, basta você ligar pro 3320-1250 e agendar um horário pra que você possa ir à Rua Marista 441. E onde é a Rua Marista? Vamos explicar agora, principalmente aos amigos que vêm pela Zona Norte e principalmente da Grande Porto Alegre, tá? Aí, gente, na Rua Marista é Casa de Axé, a Casa de Oxum, tá? Então, é nesse local que você realiza suas consultas, o seu trabalho, com toda a descrição, conforto e tranquilidade. Isso é muito importante hoje, ter segurança em todos os aspectos. Então, liga pro 3320-1250, aproveita que já estamos trabalhando no EBO de 2015, EBO de Ogum, esse ano que vem, vai ser um ano extremamente positivo. Vamos falar muito ainda sobre o ano de 2015. Mas pra você, que quer uma consulta e vem de Canoa, São Leopoldo, daquela região que pega a BR-116, vou explicar pra você. Você vem, como é fácil, gente, você vem de automóvel, pega a Dom Pedro primeiro, saindo do aeroporto, tem aquelas curvinhas lá por causa dos transtornos das arrumações nas ruas de Porto Alegre. Você vai pegar ali, chegando a Dom Pedro, vai pegar Carlos Gomes, vai descer em direção a Ipiranga. É, descendo ali a continuação da Dom Pedro. Tarso Dutra? Não, não é bem a Tarso Dutra, mas descendo ali, vai direto, como se fosse indo em direção à Zona Sul. Você vai pegar a primeira paralela, que é a Ipiranga. Você pode pegar a esquerda e ir até, passando a PUC, isso pela Ipiranga, tá? Uma outra possibilidade é pegando a Bento Gonçalves, tá? Que também, a Rua Marista, gente, ela dá bem em frente a PUC, a faculdade, a PUC Champanhar, pela Bento Gonçalves. São quarteirões que tem lá da Ipiranga e Bento Gonçalves. O que que nós recomendamos? Porque há muitos transtornos nas ruas de Porto Alegre. O Partelon 1 é diferente, né, Luido Orneles? Lá, as ruas foram mudadas. Então, o importante é você que arrume o seu GPS aí no seu celular, bota Rua Marista, vírgula 441 Porto Alegre. E seta o seu GPS do seu automóvel ou do seu celular. E olha, bem direto aqui para a Rua Marista, com toda a tranquilidade. É simples, vocês viram, pega Dom Pedro Carlos Gomes e já está ali na Rua Marista. É muito simples, gente, o pessoal que vem da Zona Norte, porque a gente recebe muitas pessoas que vêm. Então, eu recomendo, vai lá no computador, faz a rota no Google lá e resolve esse problema, tá bom? Uma amiga ontem eu atendi, Luê, ela disse, eu pensou, eu recebi uma explicação de como o pessoal vai na Marista. Não tem erro, é certo, isso é muito fácil mesmo. Então, vamos mandar esse beijão para a Andréa, que já mandamos. A Gisele Silva, olá, senhor Pedro, sou sua fã, mas queria saber se você pode jogar para mim. Meu nome é Gisele. Queria saber se vou ser feliz com o Jajá. Ela quer ver se... Ah, é o nome dela, vou chamar de Jajá, porque não gosto de dar nomes aqui no programa, para não ficar tanto explícito. É a Gisele Jajá. Só estou perdendo tempo, ou estou só perdendo tempo. Puxa, ela é o objetivo. Pega ou larga? Joga para ela, Luidornelis. Muito bem, meus parabéns a ela por ser uma pessoa tão determinada, tá? E realmente, por que é importante a consulta? A questão da consulta é para saber se as coisas estão indo bem, se estamos no caminho certo, ou se realmente precisa mudar alguma coisa. Aqui está me dizendo que ela deve tomar muito cuidado, porque parece que ela está perdendo muito tempo em armadilhas, que as coisas não estão saindo como deveriam. Minha amiga, toma bastante cuidado, pois tu estás perdendo o teu encanto. Tu estás perdendo aquela magia que tu tinhas, em função deste relacionamento com este rapaz. Enquanto ele não está valorizando. Enquanto ele não aprender a valorizar, ele vai perder, ele vai acabar perdendo. Então, minha amiga, cobra dele uma posição, uma postura. Se ele não se posicionar, se o Jajá não se posicionar com a Gigi... Manda que vai andar, que a filha anda. Manda andar, manda andar mesmo. Tá certo. Gente, vamos falar um pouquinho, vamos aproveitar a carta da Gigi, como diz o Lui, e vamos falar um pouco sobre esses relacionamentos, tá? Você já observou que algumas pessoas, principalmente quando passam dos 30, passou dos 30, pessoal, meu relógio está batendo. Eu tenho que me casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que constituir uma família. E aí sai em busca de um relacionamento e não de um amor, hein? Eu chamo a atenção das pessoas que como é importante despertar esse amor dentro de cada um. É verdade. E muitas vezes ela é fechada, ela é coibida, ele não anda. E aí você está em busca de um casamento. Com certeza pode arrumar um tal casamento, mas corre o risco de você só ter o homem, o casamento. Isso aí vamos nos referindo a algumas mulheres, né? Você pode ter o relacionamento e não o amor. E isso é péssimo. Então eu peço pra você que vive esse problema, esse conflito, que quer se acertar, liga lá pro 332250. Porque boa parte desses problemas é o que nós chamamos de karma. Você tem corte no kármico e acaba atrapalhando essas relações. Então vamos dar atenção a isso, você que está em casa me assistindo, você que diz, poxa, eu quero me acertar com alguém, mas eu quero alguém especial. Agora esse alguém especial tem que, aqui ó, meu coraçãozinho, gente, tem que brotar aqui dentro. Se não, não vai. Vai ser uma relação que você vai ter problemas no futuro, com certeza. Então eu peço pra você, tá bom, amiga? Amigo que está em casa me assistindo, que chegou, seu Pedro, eu não aguento mais ficar. Eu quero me ajeitar. É verdade. E sabe quem é que tem a maioria desses problemas, gente? Não é quem não tem relacionamento. Não é uma pessoa que diz, seu Pedro, eu não tenho ninguém. Ao contrário, são pessoas que têm uma facilidade incrível de ter relacionamentos, porém não duradouros. É, são relacionamentos que não firmam. Então eu recomendo pra você que chega na hora, você mesmo anda a andar, ou leva um pé, quem sabe muda isso aí. Liga lá pra nós que com certeza tu tem um problema caro. E eu vou dando o meu boa tarde à minha colega de trabalho, Jordana de Bará. Ela que é aqui com o Santo Antônio. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, pai Pedro. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão em casa. Tá certo, Jordana. Atendendo amanhã, Jordana? A Jordana atende no Ilê de segunda a sábado, das 10h às 20h, tá? É a escrava da alegria. E ainda tá no site, no xum.org. É, pra você que... Então vamos falar um pouquinho do org, Jordana, antes de entrar na cartinha? Pra você que quer uma consulta online, basta acessar o xum.org. Cadê o nosso site, Padeiro? Pois é, você vai acessar o nosso site, vai lá, logar. Tem que se logar, tá, gente? Faz o seu login, tá? Você pode comprar crédito, tá aí o nosso site. Tem várias dicas, tem vídeos aqui do Algo Mais pra você. Tantas coisas aí no site, o xum.org. Faça a sua consulta online direto. Aí, tá ok, gente? Bom, e pra você que é participado do quadro de espiritualidade aqui do Algo Mais, se eu quero participar aí do Algo Mais, como é que a gente faz? Acesse o www.xum.com.br. É o nosso site no ar. Basta você preencher os dados desse formulário que está aí no ícone e precisa de ajuda. Clicou, preencheu os dados e vai lá no botão enviar e você vai participar aqui do Algo Mais, tá ok? Agora, se você é nosso amigo no Facebook, acesse a nossa fanpage, dê um curtir, é lá no botãozinho, vai lá, dá um clique no curtir e você pode nos enviar mensagens. Olha ali, Padeiro, mantenha aí o vídeo que eu só quero mostrar. São 39 curtidos, são 4.340 pessoas com alcance de publicação. Não lidas, tem ali, depois a gente vai olhar o histórico de notificações e uma mensagem. A mensagem está em dia. Tá legal, gente? São maneiras que você pode participar aqui do Algo Mais. Como a nossa amiga, que nos enviou uma carta. Olá, Pai Pedro, me chamo de Jureba. Sou de Alvorada, Pedro. Tenho 76 anos. Meu esposo faleceu há seis anos atrás. Desde então, resido com minha filha. Pedro, após a morte de meu esposo, decidi aproveitar um pouco a vida que me resta, seu Pedro. Me divirto com minhas amigas, já idosas como eu. Mas, Pedro, tenho enfrentado um problema muito sério com minhas filhas, que não querem permitir que eu saia de casa, me divirto ou viva a vida. Sei que elas se preocupam demais com minha saúde. Mas, ser proibida, seu Pedro, não dá. E ela diz que quer continuar saindo com as amigas, passear, viajar. Mas, as filhas estão muito preocupadas com ela. Acaba fazendo, literalmente, tranca a rua. Ela já é uma senhora que já tem 76 anos. E diz que está muito bem de saúde. Muito obrigado. Jordana, olha pra nossa amiga. O que que tá acontecendo? Vamos ver o que acontece com a nossa amiga Jurema. Então, vou incontando a nossa amiga. Joga, Jordana. Bom, a primeira resposta dos orixás é que a dona Jurema realmente é uma pessoa que traz em si uma alegria, né? De viver, acho que é uma ótima maneira dela preservar a saúde dela, mantendo essa alegria. Mas, realmente, me parece que as filhas têm algumas preocupações que são veementes, tá? Não são infundadas. Não são infundadas. Não me parece que seja. Quer dizer, existe problemas aí, então? Vamos ver qual é o problema. Joga aí, joga aí pra nós, que eu já fiquei preocupada. A dona Jurema diz que adora sair pra um bailinho, ir pras águas termais. Me parece que o problema que as filhas enxergam na situação da dona Jurema sair de casa sozinha, seja o fato de desatenção dela ou de pouca vivência. Como foi uma pessoa que viveu muitos anos casada, não teve experiência na vida, então... Quer dizer, o medo das filhas aqui, ó. É uma pessoa fácil de engambelar, né? Ah, Jordana falou, sabe qual é o medo das filhas? É que a dona Jurema me vem arrumar um bote. O namorado, aquele que vai exorpar lá, tá? Então, olha, dona Jurema. Dona Jurema que nos escreveu essa carta, vou lá perguntando pro Lui, tá? Já volto aí contigo, tá, Jurema? Ah, Jurema. Ô, dona Jurema. Jordana, já troquei os Jotas aqui. Gente, dona Jurema, a senhora vai fazer uma segurança. A senhora vai lá no Ilê, fazer um sai de mim, acalmar suas filhas, tá bom? A senhora vai se cuidar com a sua saúde, com seus excessos. A preocupação das suas filhas, dona Jurema, é que a senhora me arrumeu namorado. Isso pode acontecer, pois o Luido Orneles agora vai me dizer. Luido Orneles, me responda se a dona Jurema pode ser flechada aos 76 anos pelo amor. Lá em Alvorado. E Alvorado tudo acontece, por sinal, né? Responde, Luido Orneles. Pelo que mostra no jogo, Pedro, pelo que está me marcando aqui, realmente vai acontecer. Existe um caminho aqui de encontros em que ela vai encontrar alguém e vai ser feliz. Mas, como a Jordana mesmo salientou, ela alertou para os perigos, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem muita vivência. Ela é uma pessoa ingênua, Luí. Ela é ingênua. Tem condições de ela encontrar uma pessoa boa, que vá fazer bem para ela? Sim, tem sim. Mas, ao mesmo tempo, tem o mesmo risco de aparecer algum aproveitador. Por isso, a questão de se preparar, de fazer uma boa segurança, um axé de bastante harmonização, para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Se há essa preocupação das filhas, as filhas também precisam se sentir seguras. Elas não estão sentindo segurança em deixar a mãe viver esta vida social tão agitada que ela está vivendo. Ela está vivendo. Ela corre para lá, corre para cá. Agora, gente, eu fico preocupado, sabe, com pessoas que não têm maldade. E a gente ser hoje, hoje, a vida nos exige ser um tanto maldoso. Melhor maldoso, não. Menos ingênuo, vamos chamar assim. Que ingenuidade hoje está aí arriscando a ter problemas sérios, não é, Luiz? Então, é fogo. Luiz, vamos a outra cartinha. Hoje já vi que o nosso time dos 70 está gritando mais forte aqui, a partir dos 70. Olá, pai Pedro. Meu nome é Judite, mora em Viamão, Pedro. Temos aqui, em nosso bairro, um senhor muito querido, de 82 anos, que foi abandonado por sua família. A família dele, senhor Pedro, reside a duas quadras aqui de casa. Esse senhor fica sozinho dia e noite, sem atenção alguma dos familiares. Seguidamente, eu e os vizinhos vamos a casa ver como ele está. Pode, Pedro, uma família assim abandonar uma pessoa indefesa? Pedro, estou preocupado, pois esses dias ele me disse que se sentiu muito só e que tem vontade de dar um fim na própria vida. Como posso ajudá-lo, Pedro? Gente, isso aí de fato é o que eu chamo de o descaso com os velhos, tá? Porque assim, vamos olhar no contexto de uma família. Aquele idoso geralmente ajudou na escola, na faculdade, criou, sustentou, abriu mão de tantas coisas. Chega uma hora que ele precisa de um amparo. E solidão é o grande problema da melhor idade, tá, gente? Quando eu vejo o caso da dona Judite que está saindo para dançar, que está saindo para passear, dona Judite, eu acho legal, gente. Claro, lá tem sempre os seus riscos, mas eu acho perfeito. Agora o caso do nosso amigo aqui de 82 anos, que reside na cidade de Viamão e foi abandonado pelos familiares, isso dói. Luiz Dornelos, essa menina que me escreve aqui, muito preocupada, o que ela pode fazer? Eu, Luiz, responde para ela, porque isso aí, gente, até nem é jogo, é um conselho, né, Luiz? Pedro, realmente, aqui o que está me mostrando? Por uma história kármica que este senhor tem com esta família, ele está sentindo hoje tudo aquilo que ele não plantou ao longo do tempo. Ele até pode ter contribuído financeiramente com as estruturas materiais para essa família, mas nunca passou o quê? Responsabilidade e comprometimento e as relações afetivas que não se estabeleceram, não é? Então, aqui está a coisa mais importante. Primeira coisa, existe algo maravilhoso que se chama Estatuto do Idoso, tá? Onde o abandono de um idoso, ele é previsto em lei, é previsto em lei, ele vai nos dar todas as possibilidades de cuidar. Então, isso daí é possível fazer uma denúncia e procurar os direitos desse idoso e a responsabilidade desses familiares. Tá certo, tá certo, Luiz Donelis. Então, amiga, meus parabéns a essa moça aí que cuida lá desse idoso, que vai lá visitá-lo. É muito bacana isso aí, tá, gente? Muito bacana mesmo. Bom, vamos a outra cartinha aqui, essa não é de coisas de gente tão idosa, não. Significa de um recém-aposentado. E quem nos escreve é a esposa preocupada. A esposa preocupada diz que seu marido faz um ano e meio, mais ou menos, que está aposentado. E de lá pra cá, ele tem ciúmes de dar xilique, da maneirinha que ela me escreveu aqui. Ela diz que o homem tá assim, ó, que há vigia de manhã, de tarde e de noite. Ela diz que já não sabe mais fazer, e ela é mais jovem que ele, tá, uns 10, 15 anos aí mesmo. Coisa pouca, tá, coisa pouca, mas não há problema algum. Só que o homem se aposentou, ela diz que ele nunca conhecia o Beto. Ela diz que o Pedro não sei o que eu faço com o homem, até pra levar as crianças no médico, ele faz questão de ir, e esse dia ele me perguntou por que o médico me olhava tanto. Meu Deus do céu, o homem tá mega ciumento. Jordana, olha pra ela assim, ela já tá apavorada. Que ela tá com medo que o homem faça, o marido dela faça escândalo, Jordana. Responde, por favor, Jordana. O que a gente pode fazer com o marido ciumento aí, gente? Na verdade, pai Pedro, me mostra uma grande insegurança do marido, relativa às relações, né, com a esposa. Provavelmente pelo ósseo, né, pela falta de estar trabalhando. Falta do que fazer mesmo, né, Jordana? Falta de estar trabalhando. Jordana hoje tá muito politizada nas palavras. O que que dá horário político, né? Na verdade, essa falta dele de estar no movimento, de trabalhar, foi o que levou ele a, digamos, a prestar mais atenção em detalhes, possivelmente que ele não tenha prestado antes na esposa. Não que a esposa seja uma pessoa má ou má intencionada. Não, deve ser boa demais, uma pessoa muito boa. Mas possivelmente, quando ele trabalhava, ele não prestava tanta atenção na esposa. Não dava tempo, né, Jordana? Agora... Deu até calorão, meu Deus do céu! Cadê a minha lindaura? Lindaura, me acuda, por favor! Que que é isso, Jordana? Eu acho que a nossa amiga, ela deve procurar é fazer um... Um abafadinho. Um acalmado, né? Lindaura, graças a Deus, nessa sexta-feira você me acudiu. Tô eu aqui em Pandareco. Um senhor relativamente com a idade do Pedro, quase aposentado. Eu aqui não vou me aposentar com você. Verdade, padeiro! Vou até lá na outra câmara falando do Luiz, me deu um calorão, padeiro. Eu não sei porque esse senhor jovem, que também tá perto da idade do Pedro, e é casado com uma... Verdade, padeiro! E é casado com uma pessoa mais jovem, e ela me confidenciando aqui na carta, Luiz, que no cabeleireiro, esse dia ela não aguentou. Diz que foi no cabeleireiro. Verdade, padeiro! Imagina, se for lá, o cabeleireiro dela é uma bichinha. Verdade, pra não ter problema. E aí ele pegou e foi... Mas eu vou junto contigo pro salão. Eu vou lá, você tem o motorista, você tem o escravo. Ela me escrevendo na cartinha. Aí ele aproveitou e cortou o cabelo. Lá na altura do campeonato, Luiz Donelis, adivinha o que aconteceu? O marido, aposentado, pegou no pé da bichinha, gente. Pensa o escândalo com a bichinha. Diz que a bichinha não era bichinha coisa nenhuma. Verdade, padeiro. Luiz Donelis, o que a gente faz com essa esposa apaixonada? Porque a esposa é apaixonadíssima. Ela diz que ela não aguenta mais o chiclete desse homem. O que dá pra fazer com esse homem ciumento? A Jordana diz que o problema é de ósseo. Não é de osso, tá, gente? Não tem o que fazer mesmo, tá? Responde, Luiz Donelis. É a falta de o que fazer, a falta daquilo que fazer e também a insegurança, não é? Então, quando acontece esse tipo de situação, é importante trabalhar o quê? A segurança e a harmonização do casal. Está me mostrando aqui que por mais que ela o ame, que ela goste desse homem, ele está matando, ele está sufocando esse amor. Então, antes que algo de mais drástico aconteça, é importante buscar o quê? Uma segurança, uma harmonização e acalmar o coração desse homem. Porque se a insegurança que ele está tendo, é porque ele ama demais. Então, vamos acalmar, tudo que é demais faz mal. E vamos chamar atenção aqui, a gente está rindo, está brincando aqui, né? E é muito bom a gente se divertir, rir e até brincar com casos como esse. Mas a semana atrás, uma semana atrás, um juiz, juiz, te lembra? Matou a mulher por ciúme, tá, gente? Tá? Ó, abrólhos, os dois, tá? De preferência, tá? Por isso que tem que ser cuidado, né? Então, assim, está vivendo esse ciúme desacerbado que já passou do limite do ócio? Pega, liga lá para o 332-50, vamos fazer um trabalho, uma cabeça bem forte nela. Luiz, com essa até fiquei preocupado, vou lá no meu congá. Tem aí uma coisinha, aquela para me prestar? Tem aí, a Jordana tem? Eu vou indo lá, no meu congá, vou pedir para os orixás, que hoje é dia da mãe manjar, tá? Vou pedir para a mãe manjar, cuidar dos homens, das mulheres ciumentas. Deixa eu até me arrumar. A lindaura não é a ciumenta, ainda bem, tá? Ô, lindaura, né? Bem que ela faz um ciasquinho lá de vez em quando, que as moças estão me cantando lá no Facebook. Mas se pode, não é cantar, é amizade, lindaura. E aqui, vamos pedir para o pai Ocum, para os orixás, para a mãe manjar, que no dia de hoje, a senhora que é dona da mente, da cabeça, me tire esse bichinho do mal. Me tire esse anjinho do mal que está perturbando aí o nosso amigo. É, que está perturbando, deixando ele raivecido. Imagina, gente, o homem com ciúme do médico. Que o médico foi fazer um exame e não parava de olhar para ela. Mas é claro, ela foi no oftalmologista. Imagina se a mulher vai no ginecologista. Bom, e dá um... Não vai deixar, né? Não, não vai deixar, não. Imagina o homem... Coitado do doutor. Dá até calorão, gente. Mas calorão, mas é sério, leve a sério. Se o seu marido é daquele que passa do limite... E até... O tema de ontem não é sobre traição, né, Luí? E, gente... Vou falar de uma coisa aqui que não saiu um pouco. Já falamos da terceira idade, o hoje, da melhor idade. Mas ontem não falamos do tema de traição. Muitas pessoas me ligaram, tá? E perguntando para mim... Se eu pergunto por que o meu marido é tão ciumento. Por que o meu marido vive me dizendo... E uma senhora pediu para que eu lesse a carta dela hoje aqui. Por que o meu marido vive me dizendo que eu tenho amante? E eu nunca tive ninguém. A dona Yolanda, de via mão. Chegou, Pedro, responde para mim no programa. O meu marido, que sou casado há 25 anos, vive dizendo que eu saio com o vizinho, que eu saio com o vice. E, seu Pedro, eu não tenho ninguém na minha vida, nunca tive. Ele foi o homem que, quando casei, nunca mais soube o que era outro homem. Gente, eu sou pai de santo há mais de 30 anos, tá? Ah, o que eu aprendo com as pessoas, com você que vai lá em casa, Deus o livre. Mas, assim, diz a lenda que o ciumento, né, Lui? Geralmente é aquele que trai. Aquele que vem com essa história de querer arrumar amante para outro. Pode ter certeza que é ele que está pitando e bordando. Ele precisa de uma autojustificativa para se manter, para justificar o ato errado dele. Joga para a dona Yolanda, ela que me pediu através do Facebook, e me perguntou, seu Pedro, o que há com o meu marido? Porque, coitada da mulher, eu fico com pena dela, Lui. Porque, imagina, ela é acusada de traição diariamente. E ela disse, seu Pedro, eu estou santo. E nem teria por que me mentir, né, Lui? Não teria. Joga para a nossa amiguinha, dona Yolanda, de ver a mal. Bom, Pedro, aqui o jogo mostrou bem claro, a questão da culpa está no outro. Então, realmente, o que está acontecendo é, todas as possibilidades que o outro percebe em fazer, ele está justificando, está passando para a dona Yolanda. Aqui, o que é necessário? Verificar se realmente, se ele é uma pessoa boa para ela, se é uma pessoa que está no caminho dela. Bom, aqui me diz que sim, que realmente ele está no caminho dela. Só que é importante cuidar isso, porque daqui a pouco ele vai tomando esses ciúmes, ele vai tomando proporções negativas, né? Ô, Lui, me diz uma coisa. Tira uma carta, vê se tem como a gente fazer um trabalho para arrumar a vida desse casal, desse homem. Viver em paz, porque fica numa hora da tua vida, gente. Tu não quer mais brigar. Tu não quer, tu quer viver em paz, sabe? Viver em paz, feliz e faceiro. E tem sim, Pedro. A carta que eu busquei me responde a carta, a lâmina de número 22, que fala sobre os caminhos, a questão de opções, a questão de escolhas. Então, há ainda essa opção. Ainda tem como escolher de arrumar, de consertar, de harmonizar, fazer eles se encontrarem. Tá certo, Lui. Lui recebeu uma outra carta de uma mãe preocupada com uma filha que tem um casamento já de 25 anos. Eles estão à beira de uma separação por ciúme. Outro caso de ciúme, hein, gente? E ciúme da secretária. E, Lui, joga pra mim, porque o caso dela é muito delicado. Ela diz assim que tá muito preocupada com a filha e o gerro, que não quer ver a família dele se desmantelando por ciúme e bobo, porque ela tem certeza que nada ocorre com a secretária, porque ela diz que eles trabalham juntos, tudo é uma empresa familiar e tá causando um caos daquele, Lui. E ela quer ajudar. Até ela me pergunta, Lui, se ela pode ir a Willet com nome e foto, fazer algum trabalho pra resolver o problema da filha? Amiga, deve. Vai munida de uma foto, nomes completos e vai. Toma essa iniciativa, defende o casamento da sua filha. Responde pra ela, Lui Dornelis. Certamente, Pedro. Não só pode como deve. Por quê? Aqui no jogo não está me mostrando traição alguma. Está bem claro a questão da filidelidade, a questão dele muito voltado pra família, pra instituição familiar. Então, a gente, claro, nós sabemos que... Tem um conflito instaurado aí, né? Que existe um problema, só que o problema não está ligado à traição, a relacionamento. Não. Existem outros problemas de ordem emocional que precisam ser realmente tratados o quanto antes pra evitar que esse casal se afaste, não é? Tá certo. Eu vou lá perguntando pra Jordana, gente. Ô, Jordana, me tira uma mão de busco pra nós sinalizar o programa. Eu fiquei muito preocupado com essa senhora, porque é uma senhora já idosa, toda a empresa familiar, todos participam. Joga pra mim, Jordana, por favor. Responde que está terminando o nosso tempo. É um caso delicado. Jordana, há possibilidade de mudarmos essa situação, Jordana? Há possibilidade, sim, de se harmonizar essa família, né? Se retirar essa guerra. Concordo com o Luí, não me parece que haja traição, tá? Do marido, mas precisa, sim, de uma harmonização até pra estabilizar também o campo profissional, ó. Porque essa falta de estabilidade vai afetar também o lado profissional. Essa briga de amor pode afetar o lado financeiro da família. Verdade, gente. Pode afetar, pode trazer um grande prejuízo. Bom, o que eu vou dizer pra nossa amiga? Nós atendemos amanhã, sábado, em horário normal, atendimento normal. Basta a senhora ligar para o 3320 1250. Vamos resolver isso, né? A gente está à disposição também na web, gente. Bom, a gente encerra o programa de hoje desejando a você um grande final de semana e retornamos na segunda-feira. Tchau, tchau!